Já bebece, já bebece, já bebece, já bebece Já bebece, 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 já bebe E me sozado, me fui Léu, fiz e mei Eu não sei o que eu Amor e velho, a vida ou canta Não me sozê, me sozê Léu, fiz e mei Léu, fiz e mei Eu não sei o que eu Léu, fiz e mei Eu não sei o que eu Léu, fiz e mei Eu não sei o que eu Léu, fiz e mei Quando eu léu Eu não sei o que eu Amor e velho, a vida ou canta Eu não vou vestir Porque eu posso ser Mezer dê Ir a vida, meu A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Lua Que lua Tchau, tchau. 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 Vámono, dávamos pra mim. Boca! Nós disse sempre que eu não sei. E então, as pessoas, conhecerem a bênão Vámonos enquanto vinhad, vinhadáveis Também nos vinhadáveis pra lá, vinhadáveis, e vergonha de toda a história. Graças vão te a ver! Vinhadinhas ormãs pra ir te mover a crumbs, a a sua chops, a do poder lá. Vinhadáveis, vinhadáveis! Isso aqui! Nós já estamos em graça aqui! Então o que nós temos, é a marcha correta para que nós façamos nosso projeto. Obrigado por nós. E nós dizemos Alleluia. Nós vamos passar sempre na primeira reunião da Assempbreia para a glória de Deus. Para nós ter a fé, é sete dias, sete soirês, sete soirês de lourão e de combate. Para nós ter a fé, sete soirês de combate e de lourão e de lourão, sete soirês de jenos. Obrigado por nós. e já vamos para começar a crer em grácee de Deus e não vai para a briga, não vai para se cobrir grácee de Deus e nós vamos para a briga para a glória de Deus, o que Deus vai para a briga e a briga de Deus grácee de Deus para parar de abrir para a glória de Deus e você não vai ficar aqui para a sandalha de Deus ele vai para a glória, ele vai para a glória ele vai para a glória Seja a gente que se desenvolva no dia passando, porque nós temos essa noite de combate, essa noite de lourania. E nós vamos a fazer muito mais aqui para trabalhar se bem aqui. Agora vamos sempre aqui. E nós vamos fazer isso. É esse Senhor. Aleluia! E nós vamos a fazer isso. Quem também pode não te fazer. E você também pode fazer isso no facebook. E nós vamos fazer isso no YouTube. Quem pode fazer isso no YouTube. Porque você pode fazer isso. Amém, aleluia! E se portarmos na caja, ou é que está em baixo, aqui está. Amém, amém. Amém, amém. 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 Por favor, se você tem 5 dólares, se você tem 2 dólares, 1 dólares, você tem que colocar aqui para nós. Não coloque em um envelope para colocar os dólares. Não. A verdade é com você. Se você tem que colocar aqui para você, é isso que você ganha. A verdade é com você? Não coloque em um envelope. Você tem que colocar em um envelope para apoiar o mundo. E nós, certamente, todo mundo tem que colocar em um envelope, para apoiar o ministério, para a glória de Deus. E agora, glória a Deus para nos envorcarmos. Para nós, para a glória de Deus. Glória a Deus para que nosso navio avanifico. E agora, obrigado, Jesus. El Congressional, a evangelismo. Como se vai para apoiar o mundo. E agora, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que colocar em um atoar o ministério, aqui, se você enviar isso. Isso é o mesmo. E agora, nos irmãos vivemos na colabia. E agora, vamos lá. Nós não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Vamos ajudar, nós não podemos fazer isso. Graças por juiabé Kou Amen Glória a te Merci Seigneur Alleluia Merci Jiji Merci Seigneur Divulhante l'agneau Glória a l'agneau Glória a l'agneau Sagrivia Glória a l'agneau Glória a l'agneau Glória a l'agneau Glória a l'agneau Sagrivia Glória a l'agneau Então, eu quero que você se não se se desenvolva. Se, se pode, eu quero que você favoreça. Agradeço com você. Puxa que você não se apaça. Nós estamos levando aqui para seis semanas, Sara. Vamos agradecer com você. Nós, todos os dias, nós, todos os dias. Nós convidamos nossos amigos. Ou nós, todos os dias. E nós vamos agradecer. Pode mandar um abraço, para você, de mim, o celular. Dei, 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 dei. Diz, dei em YouTube lá. Agradeço com você. Não há telefone, não há telefone. Todos os que têm telefone, não há telefone. Todos os que criticam a gente, eles dizem que não há não, não há não comentário, nem há não há não. Não há YouTube, nem Facebook. Não há telefone. Obrigado por assistir. A gente não há telefone. 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 Quem sabe tudo, se inscreva no canal. Todos os que estão fazendo do queha da vida. Nos motivos de como! Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Porque é o lep P-A-S-T-E-U-S-L O lep Y-I-O-L-I-T-T-I Lá vai ler de avêkou Gravão de avêkou Karmilis C-A-L-M-I-L-U-S De por alê su YouTube lã Ou mette Karmilis lã Ou ap jwenn lã E pi di o parol Di amen Am ba la isla Di amen Di ame angal Di ame angal Di ame angal Like Lá vai ler de avêkou Gravão de avêkou E mette Mou vlo fê sa 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 S'ilvou blé Fê sa po non S'ilvou blé Nou e sanik moun dê yok fê Mém moun légris S'ilvou blé Gravão de avêkou Pis moun eb Koman fê abdi sa Gravão de avêkou Mou vlo fê Bula glá lé tê E mette Fê o fwane po non Fê o fwane po non Fê o fwane po non Merci jeju Merci seigneure Oui Mou vlo fê Mou vlo f כて Mou vme ľn kakxe Baske Nou moun lé jーム zéka T the Mou vlo fê Mou vlo Nou bê bê Tanvay sa Vous prezós Mou vlo fê Mou vlo kote Mou vlo fâ addê Mou vlo fê Mou vlo fê T the Amém. 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 na vida de Deus, não? Lá, que é bom dia a ver, se é Aissión e Aissian e, Aissian, e. Amen. Lá, que é a Aissian e Aissian, porque é a revanjula, nê, pode lá. Amen. Amen, ele, mas, que set an de prima voyaje aos Aissian, todo, partout, mesmo a kote, Aissian, Aissian, a bale, a bale, a bale, bom? Bom dia. Bom, non, não dí bom dia, mê, mê, de se que fê mou, grás. Mwen, se, Pasterz Aissian, a Aissian, kap de se vi, premele, gne de tue, mal a da. E mê, mjô, dí, amém, y apu fête, admifésel, yo. Amen. Misy, si, yom, sa, lé, no. Amen. Woi, mes a mi, Amen. Amen. M sa, lé, tout, Pasterz, ou, tout, man, lak, yo, laki, sere, sere, remi, frê remi, m, salé tout, moun, deno dê. Jê, Pastor, yo, let, se, lé, de Pasterz Aissian, so, moun, mwen, an, pin, dê, tud, valer, lé. Kampine, moun, k, y, pabaf, fam, yo, valer, yo, fam, yo, gal, pa, kët, yo, dê, mwen, rem, yo, e, m, Conta o pastor Jitit, Bo Jebeli ou, amê lini mi? E, pastor Zache, Se Zami ou. Zami ou. Zami ou. Amê. Mwe, neg o kap. Neg o kap, Ngan o paket moun o kap la. Gepi jisye la. Gep moun, Kizotman vi lop kap, Mim kota vek mwen. E, m senti mwen beli, Desk moun kap ap la, Asouer. Chak jen du maté, Mwen la nan jen sa. E, kelke soa, Jani ea, Devim pa blokke, Babizi, Map la vek moun pou la glorie du dieu. On se baga yi, Mwen ne moun gjen lam mou. Dababou jave ou. Si pastor on est pat gjen lam mou, Se balitap jen paste zache. Amê mi lé mi? Amê mi lé mi? Amê mi lé mi? Fou manje, Mwen je, San kout. Ke bote ben yon. Mwen de fwa rouni avèk nou, Avèk madame li, La Petit Kampé. E, Zé han, Zé solange, Zé lun pan, Ki nam, Ke nam. Amê mi? Amê mi? Ke bote ben yi ou. Ke bote grase ou. Ke bote vwa grès. Ke bote kontinu avèk sasukre. La mâ separe. Pastè zache, Aziz. 'men, Mwen, 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 Non géyen sa vanette ki la vek mou. Anko Fabi mwen vouli, Fabi mwen on sê a de bie nô kem mou kadou kiss la vek mou. Mwen, Mwen guardate, Non zi woun jube mè s Ó kou tn ki t ou la vek mou. Deme s O nap chan nou mou, Mwen kú tye noun lôk m pou na vek mou. S'il bat akga ba e souteni, Souteni, Souteni! Souteni! Ful met rade seuli! para participar conosco a nossa glória de Deus. Nós ganamos conosco. Passem, nós vamos nos convosco para nós. Nós vamos nos convosco e para nós não vamos cantar a palavra de Deus. Nós vamos nos convosco. Nós vamos nos convosco. Siga a diferença. orgulho. Como vocês nos convosco. Você vai me ouvrir. Eu sou tão usado. Então, meus amigos. Meus amigos. Eu vou jogar lá, quanto mais Eu sou o que vai pra jogar. Eu vou jogar. Então, vamos lá. Ok Nós vamos falar em pila São 35 minutos Que nós ganhamos Nós vamos fazer 15 minutos De predicação Mas é essencial Nós vamos fazer 5 minutos Nós vamos fazer Adoração Porque nós vamos Adorar Nos inscritos Nos inscritos Nós vamos fazer Nós vamos fazer Você está a falar Mas não vai cantar Você vai cantar Mas não vai cantar Nós vamos fazer Nós vamos fazer Para que nós vamos Pensemos Para que nós vamos Adorados de Deus Bom dia Bem-vindo Obrigada Você está com nós E a uma mulher Com você Lila Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.